Olá pessoal, tudo bem com vocês? Saiu a nova atualização do Rádio Boss, teve alguns bugs aí, alguns probleminhas e foi feita uma nova atualização assim, quase uma em cima da outra. E nós vamos falar sobre essa atualização para vocês aqui, tá? Antes, quero pedir para vocês para se inscrever no canal. Inscreva-se no canal se você gosta de rádio, se você gosta de ouvir falar sobre rádio, inscreva-se no canal, tá bom? E se você precisar também de produções, voz para vídeo, comercial, para o seu comercial de loja aí, ou então para vinheta, que faça vinhetas para você, vinhetas produzidíssimas para você, é só você entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, tá aqui ó, na descrição aqui embaixo, tá? Bem aqui embaixo na descrição, tá o meu WhatsApp, você entra em contato e a gente pode combinar aí para fazer o trabalho para você, colocar a voz nossa onde você precisar, tá bom? Valeu? Vamos então lá para a nova atualização do Rádio Boss. Vamos mostrar para vocês a partir de agora, aqui ó, uma nova versão está disponível, certo? Você vê aqui, né? Quando você está usando o trial, já mostra aqui para você, ou então você pode vir aqui em Ajuda e clicar aqui em Verificar se há Atualizações. Você entra aqui, né? E vê a atualização, a nova atualização. Estamos na versão 6.0.5.2. A versão atual é a 6.0.5.5. Vamos ver o que há de novo. Eu observei alguns probleminhas. Vamos ver se está aqui, se eles estão corrigindo aqui nesta nova atualização do Rádio Boss. Então ela está aqui. Tem que aceitar Cooks, né? Muito bem. Vamos ver o que tem de novo, então, nesta versão aqui do Rádio Boss. Não deve ter muita coisa. A atualização foi muito rápida e deve ter melhorado algumas coisinhas, só que deram problemas. Qualidade de seleção na faixa, biblioteca musical, ferramentas de teste de regras de proteção repetida. Essa é a regra de proteção que eu não gosto dela, porque não funciona legal, né? Eu tenho muita música e eu quero que toque praticamente todas as minhas músicas e fica repetindo, às vezes, algumas músicas. Então eu prefiro distribuir de acordo com aquela programação que eu mostrei para você, para você como eu faço. Eu embaralho e deixo a programação pronta e vai tocando todas as músicas. Até terminar todas as músicas do meu playlist completo. Tudo o que eu tenho para tocar. Deixa eu ver aqui. Arquivos, arrastados, explore, adicionar views. Já tinha, né? Corrigir e definir o ponto final de track. Então, fixo, às vezes, a guia de lista de reprodução erra, errada foi selecionada na inicialização. Então, isso aqui, problema na guia de reprodução, eu observei. E eu vou mostrar para vocês, inclusive, título próximo, faixa. Já tinha, né? Já tinha corrigido isto. Corrigir informação adicional. Gerar relatório. Modo surf melhorado na lista de reprodução. Surf é quando ele mistura as músicas. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui ele mistura as músicas. É isso. Legal. Melhorias na interface do usuário. E edição adicionada de 64 bits. Antes só tinha 32 bits, já disse no outro vídeo. Agora tem 64 bits também, que é para o Windows 10, né? Todo o Windows 10, praticamente. Acho que não tem nenhum Windows 10 com 32 bits. Tenho 64 bits. Bom. Então, corrigiu aqui. Lista de reprodução errada foi selecionada na inicialização. Corrigido, então. Às vezes, a guia de lista de reprodução errada foi selecionada na inicialização. Certo? E eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Deixa eu fechar isso aqui. E o que acontece? Aconteceu o seguinte. Vou mostrar exatamente o que aconteceu comigo. Eu tenho um programa aqui. Esse programa aqui. Do almoço. Da hora do almoço. Um programa de músicas românticas. Né? E aqui está ele. Tá vendo aqui? E... Eu programo ele para as 11h56. Certo? Ele toca as 11h56. Ou seja, do meio-dia até as 2h da tarde. E depois ele toca das 23h56. Ou seja, da meia-noite até as 3h da madrugada. Ele é programado desta forma. E o que aconteceu? Eu programei ele assim. Tudo programadinho, bonitinho. Né? De domingo a sexta. Sábado não tem. Porque é um ritmo mais rápido no sábado. E eu coloquei desta forma. Limpar playlist. Adicionar ao final da lista da playlist. Essa é a opção. E... Dei ok. E o que aconteceu? Chegou no horário. Das 11h56. E ele... Limpou... Esta playlist aqui minha. Certo? Só que ele... Não colocou... O programa da hora do almoço... Para rodar. E aí... A rádio ficou... Parada. Sem som. Porque ela estava no ar aqui. Estava tocando no ar. E ela ficou parada. Sem som. Por causa... Deste problema. Que eles estão dizendo aqui. Que estão corrigindo agora. Ótimo que corrigiu. E vamos instalar o novo Rádio Voz. Clicar aqui. Vamos baixar ele aqui em Download. Já baixou aqui o novo Rádio Voz. E vamos agora... Instalar. Executar como administrador. Clicar. 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 Português. Brasileiro. Avançar. Aceito o acordo. Avançar novamente. Atalho na área de trabalho. Instalou o novo Rádio Voz. Aqui está. Vamos concluir. E abrir. Não vou tocar a música por causa dos direitos autorais. Eu deixei ele para que toque toda vez que inicia o Rádio Voz. Ele toca a última música que parou de tocar. Então ele está tocando aqui. Posso parar porque eu não estou no ar com este Rádio Voz. E eu quero te mostrar outra coisa que deu um probleminha aqui também. Que é aqui. Certo? Fade. E... Está vendo aqui? Não fazer mixagens de faixas curtas. Aqui... A opção era 45 segundos. Eu coloquei esta opção de 90 segundos. Porque naquele Rádio Voz anterior estava acontecendo o seguinte. Até 45 segundos. Ele não mixa de forma nenhuma. Ou seja, os comerciais. As vinhetas. Ele não mixa. Porque você colocou... Deixou 45 segundos que é o padrão. Eu coloquei 90 segundos que dá... Um minuto e meio. Por quê? Porque eu faço noticiário. Eu tenho blocos de notícias em horas cheias, né? Duas, três, quatro e cinco horas da tarde. E notícias curtas. Ele dava um fade. E cortava o final da notícia antes de terminar de falar. Então eu coloquei 90 segundos. Que dá um minuto e meio. Para que isso não acontecesse. Com as notícias. Eu não sei por quê. E eu espero que tenha resolvido isso também. Então o que que eu vou fazer? Eu vou mudar esse tempo aqui. Né? Colocar... 45 novamente. Para ver se... Dá problema. Vou reiniciar o Rádio Boss. Você tem que sempre reiniciar, né? O prazo de entrega da declaração do imposto de renda não será adiado para 31 de julho. O presidente espera receber dentro do prazo... Vou adiantar um pouco aqui. 22 milhões e 600 mil documentos. De acordo com o balanço divulgado na manhã desta quarta-feira, pouco mais de 17 milhões e 700 mil contribuintes já enviaram a declaração. Agora ele não sumiu com a voz. Mixou em cima. Antes ele estava sumindo com a voz da apresentadora. Agora ele não sumiu com a voz dela, né? Ele sumia com a voz dela. Agora ele mixou por cima da voz dela já. Mas de qualquer forma tem essa mixagem estranha aí. Então eu prefiro deixar aquele padrão lá em 90. Um minuto e meio. Um capricho meu. Certo? Você pode deixar aí do jeito que você bem entender. Porque um minuto e meio, eu não tenho música de um minuto e meio, então não vai ter problema. Vai mixar todas as músicas minhas. Praticamente. E é isso. Gente, os problemas que estavam tendo era este. Estes que eu citei para vocês aí. Melhorou bastante. Eu espero que melhore também a entrada do novo programa. Quando você colocar um programa para entrar aqui na fila. Quando você fizer isso aqui, eu espero que melhore também. Tá bom? Dê o seu like aí. Seu joinha. Faça comentários. Pode fazer perguntas. A gente vai respondendo aqui na medida do possível. Foi um prazer. Um abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.